Bom gente, como prometeu, eu vou voltar com o vídeo aqui e mostrar pra vocês como é que está o pé de abacate. Olha só, aqui é um pé de colorau. Muitos aí conhecem como uruncum também. Tá precisando de uma limpa. Acalma, tem aqui. Essas pedras foram para a galinha num cisco ao redor dele. Esse remato eu vou trazer para o tronco dele. Pronto. Agora eu vou lá para o pé de abacate. Olha o pessoal, olha o tamanho, o tanto que ele aumentou depois do adubamento. Tem um vídeo aí, eu fazendo o adubamento dele. Aí vocês veem a diferença. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.